Começaram as semifirais do Spence Tour Helene 2017. É galera, o bicho está pegando e eu acabei de descobrir um fato fantástico. O quarto colocado mundial abriu mão de participar para deixar vaga para os amigos que querem tentar uma vaga no mundial. Foi super louvado. A gente vai fazer uma entrevista com ele depois para entender bem isso. A gente vai continuar. A gente vai continuar. A gente vai continuar. É o seguinte. Mas só vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.